Vamos pra cima, geral, vamos pra cima Gente aqui, gente aqui Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura A gente dá hippie, hippie Se tu ama essa cultura aí, tu vai votar no lula aí da hippie Hippie, hippie Vem no wow, wow Não para não, vem, vem, vem Vem, vem, hippie Hippie, hippie 3, 2, 1 Riva Você pela mão pela cultura da sorte Que eu vou deixar o seu corpo estirado, tipo da morte Mas no final eu posso até completar Vou matar o post Malone, me torna um rockstar E não me acostumar Você sabe, eu sou MC Quem sabe, eu tá mais médio, encher o mato Faço uma foto ao gafim Ou você pode pensar, sabe que eu não sou gafim Mas eu vou comer a lasanha depois de Mateus Hoje Malone com esse microfone Sabe que nessa batalha você cometeu desleixo Ou agora sei, descobre a do leijão Sem rim ou ruim não vai sair no compilation Que eu sou susto Eu sou patada de que eu faço incompromesso No like eu nunca me desespero Hoje eu vim do marco Pois eu reduzo o marco lá no meu céu Esse é o clássico que eu vou cantar E agora Luto Jake Frost você vai me perdoar Troco mais de ponto que troco de namorada É a toa mãe que eu me tornei um rockstar Todo um rockstar Só que quando cê não foi sagaz Você não é rockstar, você nessa troca Cê perdeu a namorada E hoje cê não chora mais Mas eu faço som Por isso que agora meu barulho Agora é o lucro Eu não sou o cidrato, eu tô com a lupa vendo tudo E de hoje hoje sem Orochi tu virou chifrudo Cê virou chifrudo Só que seu freestyle aqui não é gripe Se eu que sou Orochi, você é o Pelé Você não tem mil flows A gente deu mil chifres Então você compreende que eu te mato nesse free Fazendo o verso humano que eu já vou te sucumbir Mas você sabe que eu não perco pra derrota É melhor ter o dente torto do que ter a ideia torta Mas eu vacila, eu não sou o Pelé São as rimas que tá na brisa Tá na brisa Só que tem conhecimento que eu te mato no freestyle Eles sabem que eu tenho talento Você rima sem seu fundamento Johnny é melhor ideia pra fora do que ter a cara pra dentro Roda cultural, batalha do tanque A bateca é o que? Sank! Você é roda cultural, batalha do tanque A bateca é o que? Sank! Hoje nós ligou o tanque modo full Pelo amor de Deus Mas aí, só quem curtiu A gemma gemar com mão pro alto e barulho Diferentemente que curtiu deve ser a mão pro alto e barulho Ai Gaspar, você me deve a mexer, hein Tá de graça aqui, hein Caraca Vamos que vamos Tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Menos o dinheiro que a sua mãe paga de aluguel Eu que sou do meu Ahhhh Temos uma militante independente aqui do lado Uma salva de palma pra militante que paga o lugar dela sozinha O colega herreira forte Parceira Porra disso Ai Vamos Vamos Il Lan Essa cultura como eu amo Essa cultura é Gima Ripa! 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 Se eu amo essa cultura Isso vai botar no Lula Grida! Ripa! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele falou que eu sou a Roche Ou que eu sou o Veneno e o Floor Só que revigora Sabe que da vicena na verdade tem idade de todo mundo Por isso que o verso era Dora Posso aquecer Matuei Posso aquecer Will só que revigora Só que Deus me envia dizer que sou o Teto Sendo no meio da batalha o Marco chora E isso que eu faço Fique Eu te mato, sabe que você é a Cad Black Se você não entendeu essa rima, salve o Pepec Pois ela acabou aqui com hoje esse moleque Porque tá Fique, onde é o seu corpo Hoje é que eu quis cor Na sua camisa tem drink roxo Só que na sua mente é cheia de merda no topo Tipo merda de copo, tem lá mão no copo Mas você sabe que Marco se indagou Falou de fita pra um e te chamar de Will Mas você é péssimo com MC, péssimo como quando tô Mas tá tranquilo mano, você nem falou Naquela rima que não me deixaria tão orgulhoso Como que eu iria chorar se foi a rima do tempo Que deixou o meu Rus bem mais famoso Pega lá, busão Cê tá ligado que o Marco é cauteloso, então Falou deixar o seu corpo no chão, eu vou Parabéns pra ser mais criterioso Cê fala de Orochi até de Me Street Você tá ligado, olha mó tranquilão Tipo o Orochi, meu amigo, abrisou o próprio produtor E ele também já rimava no busão Will, 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 só que esse garaje nunca me esquece Will, Will, Will é o barulho da Silene Olha no Ceará, espremi-se no ES E eu tô reclamando, eu te mato com Fadi Porque cê sabe que isso é improviso, sorriso Então eu tô tipo Pink Blood é a Silene Considere-se um aviso Olha o Ceará, espremi-se no Nordeste Acho que esse cara aqui de rima nunca manja Porque essa dicação é muito fâmula Eu acho que ele tá tacaceando o cara na garganta Pega lá, visão que eu já faço Cê tá ligado mano, de agora pode pá No Daneste ou no Frio Marco MC é uma raiz que cresce em qualquer lugar Cresce em qualquer lugar Só que eu te mato mano, que meu verso hoje sabe que eu não rouco Você é raiz, cresce em todo lugar Eu te mato tanto que arraso da tua célula tronco Isso, você completa que eu te mato O Fadi, meu verso hoje sai da bolha E eu sou tipo a Jovem Guarda Talvez você ainda não é os folhas Vai me tirar até a celular, troco porque eu vim pra ser fruto Indiferente mano, não vai ter essa pompa Você quer falar dessa fruta, da planta então mano Cala em sua boca Cê tá ligado, pode pá Agora a memória, esse daqui é um legado Você é um Pérez, você é poeta E eu já dizia, você é um poeta calado Poeta calado, isso Só que eu me tornei muito louco Me tornei um poeta calado, botei minha voz na batalha Isso vai fazer eu virar tal do poeta no topo Você quer te mato, o Fadi Hoje é que seu verso não é creed Você é poeta no topo, hoje daqui é que só favela Esse favelado não vive Favelado sempre vive pra quem vê Você tá ligado mano, isso é eclético Você não era o Orochi, o dono da Main Street Parece que tá apontado com a pineapple Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só, olha só Eu também sou tipo o Orochi pensando para a pessoa não fazer casa E eu tenho as minhas razões Eu já falei no podcast, eu só sei no contrato Se você vir me pagar 20 milhões Terceiro Terceiro Que? Terceiro Oi? Não ouvi Terceiro 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 T parcero Meu AUTONC Freshman Somos Se vocês conseguem Quanto agente Tô Quanto agente Calma agente Calma agente Troço E vem no ouro! Oh! Vamos lá, porra! E vem no ouro! Oh! 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 E vem no ouro! Oh! Oh! Eu fui Cn3! Oh! Rima! Ok, sem parar de oranjo, nesse amesponte Sabe que eu faço freestyle pois rap sempre foi fazer feat Só que você nunca fez feat, você nunca fez um tweet Hoje eu te dançando no round, eu te mandei um combo, você ganhou por um hit Isso que eu faço, compadre, fazendo minha rima, cê sabe, já foi Davi, cê tem a pé, não, não é essa, eu sou da outra, cê me chama de Joey Isso que eu faço, compadre, cê foi, anda com mano que sabe se a rima conduz Essa aqui é dos cuis, e canto com os cuis, você é só buz Eu sou plus não, mas cê sabe que eu tô na inclusão, filha da redeira Cê fala que você vai vender fiche, eu te vi da linha, eu sou Rafa Moreira Pegado igual, como eu faço, mano, sabe que eu já encaixo no beat O Joey já foi na minha produtora, se tu quiser eu te mostro um braço fit Fica na sua, tá ligado, mano, eu vou falar Quer falar de um ganho, isso não é, suete, eu vou bater esse palco e suar Agora eu vou botar o mesmo, chega pronto pra chutar Tá com voz muito elegante e francês, então vamos fazer esse pranço Faz eu suar, olha esse cara, quando eu mentindo, não vai argumentar Porque cê sabe que eu faço, meu rap, isso daqui é desafio Então pode chamar tua crew, então pode chamar tua crew Rafa Moreira sai da geladeira, porque na batalha meu sangue é mais frio Tá ligado, mano, eu quero se embelei, eu subo na geladeira à vontade, fusão Foi o mesmo que comprei Você tá ligado que o freestyle agora é o legado No terceiro o bicho é de trio, respeita que essa parada é sagrado É, a parada é sagrado, só que o verso improvisado Cê é Rafa Moreira, eu sei qual o seu ponto pra fiche Que bagulho embaçado Sabe que meu verso é bom, batendo no tom Davi, cê não faz S.I.M.C, vira mingau e não é de Néstor Tá sué, Rafa Moreira, tá muito tempo e eu ia erguer que a TV de 20 Mas você não tem merecimento, ou não, cê tá ligado que o bagulho é sério Mano, agora eu de novo fode, puto cê nunca nunca vai ter feat, não fode Salve pro Rafa Moreira, que meu verso não é freguês Então eu tô na batalha fazendo 10K Porque de cá eu não fecho com 3 Você entende, culpado, que essa é minha vã Porque eu não fecho com Rafa e com Lutz A batalha que sempre foi meu fã Eu sei que a rima é de verdade e que marco sempre o Raul serviço Tá chorando com 10K em mente E uma hora eu faço o tempo disso Agora vocês tão vendo a materialização de um outro com frustração Tinha uma resposta decorada pra mandar Mas cadê o seu mic na mão? Barulho, 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 babatório A próxima vez, cê chama o tubo aí pra cantar aqui Caralho 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 Que vão muito!